Música Sociedade Civil, o governo, a tu cancela, projeto, bot, nebela e a certeza vai retorno, tamba posso, mina, bayundang, sei, desmantela e a tempo, badak. Pesquisador Lauhamutuk, Celestino Pereira Guzmão, o governo, a tu cancela, projeito, bot, nebela e a certeza vai retorno, a nesse projeito da semana, aeroporto, no seluctan, tamba posso, mina, si, bayundang, sei, goto, no desmantela e a tempo, badak. Lauhamutuk observa que, Timor-Leste, o cunante, na rua nulo, ona, ma betou agora, as receitas alternativas, nebela e sustenta máquina estado, banheira fundo petrolífero, ne, remata. Pesquisador Lauhamutuk, ne, afirma, político Sira, iha Timor-Leste, hati nenanis, quando, pa petrolífero, la os energia, nebela e renovável, nuné, tonia, tempo, sei, maran. Ma vea, político Sira, nebela, ucun troca malu, coa ze la foa importancia, ba área produtiva Sira, nebela, sai alternativa, ba fundo petrolífero, ne. Sira, mbele, promove petróleo, o gás de mineiros nele, Sira, mbele, ati promove, toalotan, produção de mineiros nele, inscrição de agora. Ma vea, mbele, a menuenca taxir, ne, roti, parte, vici, a energia, nebela, renovada. É, energia, no mineiros nebela, la, 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 renovada. Entao, ne, beletou, ira, eta, eta, beletou, produza, feira, hotu, eta ne, rae, timor, ne, ba, filaba, hoza, hotu bus, eta ne, comportamentos, gastos, despesas, kontinua, na fati nganesan, abora. Ne, eta, minca, maiz, beletari, residencia popular, eta, minca, maiz, beletari, ekonomia, idanebe, produtivos, no, sustentabel atun. Nori, eta, nganesan, ne, batinconar. E, eta, nganesan, abora, eta, gasta, por gasta, eta? Othatu apasuna, inheritari. Na, bu Flint. Eta, acezti zeladas, petronio, gaso, minerasa, nguerena. H点kuntara. Ata, ov nganesan, eta, snurdu. Eta? Hagan izan, errorakiemako, ditudarari. Eta, nganesan, izan, esquerus. Entz закriela j emaneteik, datan eta, bizi izan ezierdin entsia? Etan utenan, eta, nganesan, eta. Greta doμέstik ag surg номerles, eta GulaKat mondia, hapa jułu reziekarlocka?. Eta gaur Ibizak hatu moment. da necessidade máquina-estado, não é em categoria ida com a categoria orçamental que não é cada timor-leste aprova-se do Parlamento Nacional. Enquanto o salário vencimento atingiu a sua atuação, mais receita-se que conseguiu retornar com a sua atuação. No estado-leste continua a dependência da Fundo Petrolífero que não é ameaçado a tomar. Durante o cunhante de Rua Nulu, gastou-se com o Fundo Petrolífero quase bilhão sanul recentalu, no nê da daunê reladeit quase bilhão sanul recentiam. Zayma dos Santos, Fátima Pereira, XEMEN.